Agora eu vou mostrar pra vocês na prática como você pode ganhar uma renda extra de R$50 por dia ou até mais com apenas sinais mandados pra você diariamente pelo robô, cara. Olha só como é simples, se liga aí na tela, será que eu vou conseguir meu primeiro green? Cara, se liga. Bom, vamos lá. Eu vou aqui pegar uma entrada de sinais que o robô me mandou, tá? Vou colocar aqui R$50 na coluna 1 e R$50 na coluna 2. Agora vamos ver o resultado que terei. Eu apenas copiei e colei, tá galera? Os sinais que o robô me mandou. Se você quiser também, pode... Se você quiser entrar também nesse grupo, pode aí descer aqui embaixo na descrição deste vídeo e no comentário fixado. Clica, beleza? Pra você entrar nesse grupo onde você vai estar recebendo esses sinais do robô diariamente. Vamos lá, vamos aguardar se a bolinha vai cair na coluna 1 ou na coluna 2. Só não pode cair na coluna 3. Vamos lá, vamos lá, vamos ver qual número eu peguei. Será que vai dar green? Será que vai dar green? Olha só, caiu no número 19, coluna 1. E é green, rapaziada. Olha o resultado aí na tela pra vocês. Então não perca tempo. Desce aqui embaixo, primeiro link na descrição deste vídeo e no comentário fixado. Clica e chama lá o meu amigo Erex, que você vai com certeza estar ganhando essa renda todo dia aí de R$50 ou até mais. Beleza? Consegui pra vocês, meus amigos aqui do canal Almeida Fla, o corte, o vídeo que todos os flamenguistas estavam atrás, correndo atrás de ter este vídeo, de ver este corte. E a maioria não tinha conseguido encontrar, porque tem alguns cortes na internet, mas é muito difícil de encontrar. Eu fui até a fonte, pesquisei, voltei aí quatro dias atrás, nas lives feitas pelo Casimiro e consegui encontrar a live completa, onde o mesmo simplesmente não perdoou. Perdoou, não perdoou e falou sobre a música que o Flamengo, a versão que o Flamengo fez para o Cegovinha. Cara, aquela versão é sensacional, cara. Essa música que a torcida do Flamengo fez é coisa de maluco. E foi feita uma pergunta lá onde o Casimiro estava fazendo a live. Se o Cegovinha chupa ou não chupa? E o Casimiro? O que o Casimiro falou, cara? O que o Casimiro não perdoou? Não está inscrito, cara. Está muito bacana este corte. Já fica aqui comigo do início ao fim, que eu vou trazer para vocês. Está muito legal mesmo. Mas antes, vamos chegando daquele jeitão. Sentando o dedo no like. O like de vocês, que ajuda muito aqui o nosso trabalho. Ajuda muito aqui o nosso engajamento. Então, vai sentando o dedo no like. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, botãozão vermelho aqui embaixo, inscrito e inscreva-se. Clica nesse botão. É de graça. Não custa nada. Compartilha este vídeo para geral, que é muito importante o compartilhamento de vocês. E também ativa o sininho das notificações. Na vitória do Flamengo, no último sábado, onde o nosso Flamengo venceu o Botafogo, 2x1, numa exibição de gala do Bruno Henrique, que atropelou, acabou com o Botafogo. Até porque antes, os botafoguenses já viam com as suburbas deles, dizendo que o jogo já estava ganho, que o Botafogo ia ganhar por goleada, 4x0, 5x0, ia atropelar o Flamengo, ia passar por cima do Flamengo. No final, deu o Mengão, deu o mais querido do Brasil, e diminuímos a distância para o Foguinho. E nisso, irmão, na saída do Engenhão, do Newton Santos, a torcida do Flamengo, cara, simplesmente fez uma música, é homenagem ao Segovinha. Creio que todo mundo viu esse vídeo da torcida do Flamengo. Quem não viu, cara, e quem viu, vai ver de novo. E quem não viu, vai ver pela primeira vez. Olha só que obra de arte. Vamos conferir. Se você tomar cuidado, vai mamar você também. Se você tomar cuidado, vai mamar você também. Música Cara, que é isso, irmão? Que é isso, perfeito É uma obra de arte Bom, dito isso, irmão O Casimiro estava numa live Já depois do jogo Uma live numa de suas redes sociais E ao vivo Fizeram a pergunta E aí, Casimiro? O Segovinha chupa ou não chupa? Cara O Casimiro não perdoa Não perdoa Olha o que o Casimiro falou Sobre a música A versão que a torcida do Flamengo fez Para o Segovinha Falou do Segovinha E, velho Olha o que ele falou Da torcida do Flamengo Casimiro Que é Vascaíno doente Vamos conferir O Segovinha chupa ou não chupa? Pô, irmão Vou ser sincero, cara Pô, é mó vacilação esse bagulho Com o Segovinha Porque É como disse lá Os caras lá, né No Twitter E o Caralha4 E nos grupos Vou te falar O Segovinha nunca jogou bola Nem chupou pica, né E aí fizeram duas músicas pra ele O cara tava tranquilão, mano Né Aí do nada tem duas músicas pra ele Segovinha joga bola Mas nunca jogou bola Aí Segovinha chupa pica Nunca chupou pica Não sei se chupou pica também Jogou bola, não jogou Mas, pô, do nada Ele tá no olho do furacão, filho Nunca fez nada pra isso acontecer Tá ligado? Ele tava de boa, pô Ele tava de marola Agora, pô, tem que falar também Essa música que a torcida do Flamengo fez É um bagulho de louco Bagulho de maluco, pô É bagulho de... Pô Bagulho surreal, pô Porque é inegável um bagulho, irmão A música do Segovinha É um sucesso absoluto Rival Botafoguense Chinês Pirata Cachorro Todo mundo canta, irmão Bagulho é surreal Só que você não vai ficar dando moral pro Segovinha, pô Né Só que, porra Aí é surreal Mano, é surreal É surreal E... Enfim Deixa eu te falar um negócio Pô, o Segovinha agora Caralho Só hoje eu recebi umas quatro figurinhas do Segovinha chupa pica Porra Do nada, mano O maluco, porra O maluco tava tranquilão, pô Aí do nada ele tá lá no olho do furacão, fico Eu falei Pô, tem aquela figurinha lá do... Que é aquela montagem com o Bolsonaro O cara fizeram uma montagem com o Segovinha, pô Pô, vou até pegar aqui pra não falar bobagem como é que é Tá ligado? Qual que é? Essa aí Tipo assim Aquela... Segovinha é o ser humano Segovinha entrou para a história mundial como o único jogador que chupou sozinho Simplesmente um milhão de picas KKKKK Ô louco, Segovinha Então assim O cara fez uma montagem gigantesca Porra, se deu o trabalho de fazer essa porra, mano Tá ligado? Domingo de manhã Não é que o cara fez isso numa quarta O cara tá matando o trabalho Tá fazendo um bagulho, tá ligado? Não, o cara fez no domingo de manhã, pô Porra, eu recebi umas quarenta Montagem Figurinha, quatro Mas montagem Puta que pariu, moleque Uma porrada Os caras se perderam na... Perderam E o Segovinha Hum, hum, hum Segovinha Hum, hum, hum Apenas Não tem jeito Porra O maluco tinha vergonha da música que falava que jogava bola? Ah, tu acha, mano? Ele tinha vergonha, mano Será? Toma cuidado, Casimiro Senão vai ser mamado também Pô, adora respondendo uma coisa que séria Aqui do maluco que me mandou uma pergunta Cara Primeiro, deixa eu pontuar aqui Casimiro, cara Se rendeu A torcida do Flamengo, né? Porra, porque a música é sensacional A torcida do Flamengo É foda demais É... Porra Não tem comparação, velho É uma obra de arte Essa versão dessa música Feita Pro Segovinha É uma obra de arte Tem que ser cantado nos estádios, velho Porque tá sensacional E o Casimiro Foi mais além, cara Não perdoou o Segovinha Ele falou Pô Primeiro fizeram uma música É... Dizendo que o Segovinha joga, né? Joga bola E não joga Agora fizeram uma música Dizendo que o Segovinha chupa pica E não chupa Ou não sei Será que sim? Será que não? Porra, o Casimiro, velho Não perdoou, velho Não perdoou Muito bacana, cara Muito legal Então tá aí o vídeo Esse vídeo, cara Esse corte Do Casimiro Esse vídeo onde ele fala Ele tira a maior onda com o Segovinha Com o Botafogo E elogia a torcida do Flamengo Por conta dessa música Muita gente tava querendo esse corte Muita gente tava querendo esse... Esse... Esse vídeo Até eu fui pesquisar Em algumas redes sociais, né? Colocando lá Casimiro É... Música do Segovinha Casimiro Segovinha É... Casimiro chupa... É... Segovinha chupa E não encontrei, cara E muita gente perguntando Nos comentários lá De pessoas Que... É... Escreveu, né? Que o Casimiro tinha falado Sobre essa música Que o Flamengo fez pro Segovinha E o pessoal tava atrás Perguntando onde que tinha esse vídeo Onde que tinha... Eu fui Na fonte Fui no canal Do Casimiro Não aqui no YouTube Em uma outra rede social É... Que eu não posso nem citar Que eu acho Não vou arriscar E... Fui lá Cacei Botei lá na data Que ele falou isso Consegui Assistir lá O... A live que ficou salva E encontrei E tá aí pra vocês se deliciarem Cara, que música sensacional Cara, que música Simplesmente Sempre nos meus vídeos Eu venho aqui E encerro com saudações, né? Dessa vez eu vou encerrar diferente Vocês vão ver Beleza? Então, ó Comenta embaixo Deixa a opinião de vocês As gargalhadas de vocês Porque Simplesmente a torcida do Flamengo É sensacional Olha só, cara Que obra de arte Saudações Que obra de arte Que obra de arte Que obra de arte Que obra de arte Vai, mamá Você também Seu dia Pan, pan Seu dia Pan, pan Seu dia Pan, pan Pan, pan Seu dia